Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após sanções, Rússia proíbe entrada no país de primeiro-ministro Boris Johnson e altos funcionários do Reino Unido. Moscou, o governo da Rússia decidiu proibir a entrada do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e de altos funcionários do governo britânico no país. A medida divulgada neste sábado é uma resposta às sanções impostas pelo país europeu por causa da invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. Em comunicado, Moscou afirmou que Londres está estrangulando a economia doméstica da Rússia ao fazer campanha para isolar o país internacionalmente. Ataque. Rússia tem como alvo pontos militares e atinge, segundo a fábrica de armas perto de Kiev, as ações russofóbicas das autoridades britânicas, cuja principal tarefa é incitar uma atitude negativa em relação ao nosso país, cercear os laços bilaterais em quase todas as áreas. São prejudiciais ao bem-estar e aos interesses dos habitantes da própria Grã-Bretanha. Quaisquer ataques de sanções inevitavelmente atingirão seus iniciadores e receberão uma rejeição decisiva, ressalta o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Artigo. Investigação de crimes de guerra na Ucrânia deve ser feita para dar resposta às vítimas. A lista de alvos das sanções incluiu 13 pessoas. Entre elas estão os ministros do país europeu e até Theresa May, ex-primeira-ministra britânica. Confira os nomes. Boris Johnson, primeiro-ministro. Dominique Raab, vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Elizabeth Truss. Ministra das Relações Exteriores, Ben Wallace, secretário de Defesa, Grant Chaps, ministro dos Transportes. Priti Patel, ministro do Interior, Rishi Sunak. Ministro das Finanças, Kazit Vartey, ministro do Empreendedorismo, Energia e Estratégia Industrial. Nadine Vanessa do Ries, ministra da Digitalização, Cultura, Mídia e Esportes. James Eappey, vice-secretário de Defesa. Nicola Ferguson Sturgeon, primeiro-ministra da Escócia. Suela Braverman, procuradora-geral da Inglaterra e do País de Gales. Tereza May, parlamentar conservadora e ex-primeira-ministra britânica. Bombardeios terroristas nesta sexta, pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia. Forças russas atacaram a cidade portuária ucraniana de Mariupol, usando bombardeiros Tu-22M3 de longo alcance. O equipamento costuma ser usado para bombardeios estratégicos, um tipo de ataque que tem o objetivo de derrotar o inimigo desmoralizando-o, de modo que ele prefira rendição a continuar a resistir. Por vezes, historiadores militares se referem a esses ataques como bombardeios terroristas. A Rússia está em guerra na Ucrânia há 51 dias, com poucos avanços nas últimas três semanas. Mariupol está sitiada desde a primeira semana do conflito, e autoridades ucranianas calculam que cerca de 100 mil civis permaneçam na cidade. A cidade está quase toda sob controle russo, mas ainda não caiu totalmente, com forças ucranianas ainda resistindo. Autoridades da Ucrânia afirmaram terem descoberto corpos de pelo menos 900 civis mortos após a invasão na região de Kiev. Denúncia que provavelmente intensificará as já pesadas acusações de crimes de guerra contra Moscou. A informação foi transmitida por Andri Nebitov, chefe de polícia da região, em uma entrevista coletiva na sexta-feira. Segundo Nebitov, o maior número de vítimas civis foi observado em Buxa, onde mais de 350 corpos foram encontrados, muitos deles enterrados em duas valas comuns. Buxa tornou-se um símbolo do tratamento brutal do exército russo aos civis ucranianos e foco de investigações de crimes de guerra. Quando as tropas russas recuaram depois que sua campanha militar estagnou, os corpos de dezenas de civis foram encontrados mortos a tiros em pátios e ruas, alguns com as mãos atadas atrás das costas.